Olha, o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é fácil fazer esse caixote. Olha, olha o trabalho bem bacana, né? Então hoje o passo a passo, simples e objetivo, como fazer o caixote. Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar nosso conteúdo. Sou o Vander de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. E você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar nosso conteúdo, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.